Com a participação do presidente do Barretos, doutor Júlio Samara, a Federação Paulista de Futebol realizou o conselho arbitral da Série A4. E no encontro, foram definidas as principais questões da mais nova divisão de futebol criada pela Federação Paulista. Ficou acertado entre a federação e os presidentes dos clubes que os 16 times deverão escrever atletas sub-23. Contudo, cada equipe poderá escrever jogadores acima dessa idade, devendo constar em súmula até cinco atletas acima dos 23 anos. Devendo a competição também ter início no dia 28 de janeiro, e ascenderão para a Série A3 em 2025 o campeão e o vice-campeão da Série A4. Enquanto que os dois últimos colocados da primeira fase serão rebaixados à bezinha de 2025. O presidente Júlio Samara deu mais informações à reportagem da Vale TV sobre o arbitral da A4, confirmando que os clubes também irão receber cotas. E no caso do Barretos, especificamente, 60% desta cota ficará retida em razão de acordos com dívidas trabalhistas de diretorias anteriores. O futebol paulista tinha uma Série A com três subdivisões e agora vai ter a quarta subdivisão. Além dela ser um campeonato estilo da A3, da A2 e da A1, ela vai ter um tiro curto e vai ter quase o mesmo molde da Série A3 que nós já estávamos acostumados a disputar. Dessa vez vai ter cota, o campeonato vai ter o nome, vai ser Série A4, um banco que vai patrocinar. Então isso vai também dar um suporte maior e dar condições também para que essas equipes que estão nessa divisão começam a trabalhar mais com a parte da base, com a garotada nova que pode surgir. Mesmo com uma série de questões a serem resolvidas ainda este ano e com mandato até o dia 31 de dezembro, Dr. Júlio Samara se mostrou otimista com a continuidade do futebol profissional na cidade de Barretos no ano de 2024. Eu acho que o Barretos tem que lutar por isso, a cidade de Barretos tem que valorizar um time profissional. Uma cidade sem clube profissional fica muito ruim. Irão participar da nova divisão os clubes remanescentes da terceira fase da quarta divisão estadual deste ano, além dos rebaixados da Série A3, os quais são América de São José do Rio Preto, Aldax, Barretos, Francana, Independente de Limeira, Jabaquara, Joseense, Nacional da Capital, Penapolense, Rio Branco de Americana, Taquaritinga, São Carlense, SKA Brasil, União Barbarense, Vossen de Assis e Quinze de Jaú.